Sem nenhuma correntinha eu vou aqui ó, um, dois, três, aí eu enfio a agulha aqui e puxo no ponto baixíssimo e faço um ponto. Aqui nós vamos cortar o nosso fio, tá? Nós só vamos fazer essa carreira de branco, nós vamos fazer agora só essa carreira de branco, tá bom? Eu passo o meu fio pra cá ó, pra frente no arremate, né? Eu vou passar ele pra trás e depois eu faço o arremate, tá meninas? Ainda tem mais embaixo, tem bastante arremate ainda pra fazer, depois eu faço. Aí meninas, agora nós vamos fazer com a cor cinza, com essa cor aqui, tá? Eu vou entrar com ela. Ó, aí eu vou pegar a cor cinza, deixa eu pegar aqui ó, aqui ó, eu fiz do outro lado. Aí na minha cor cinza eu vou entrar aqui ó, nela, tá? Eu vou entrar aqui, ó, eu puxo aqui. Eu faço um nó, né? Cada um faz do jeito que sabe. Tem gente que não faz nó, tem gente que faz um ponto, um ponto falsinho, né, na agulha, que eu aprendi assim também, mas eu não gosto, eu gosto de fazer nó. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Ó, eu vou fazer um ponto alto aqui. Ó, meninas, eu vou fazer o ponto alto. Ó, eu vou fazer... Vamos ver aqui, peraí. Eu vou fazer dois pontos altos. Aqui no meio eu vou fazer um aumento, tá? Eu vou fazer dois pontos altos juntos. Ó, um, dois, três, quatro pontos altos separados. Dois pontos altos juntos e... Um ponto alto. Deixa eu ver esse ponto alto que eu vou fazer com ele, peraí. Deixa eu fazer mais aumento aqui. Eu vou fazer dois pontos altos juntos aqui. Então, quer dizer que eu fiz dois pontos altos juntos, dois pontos altos juntos. E agora, um ponto separado. Um ponto separado. E um ponto separado e um ponto separado, tá? Quatro pontos vai ser separado. Aí, deu certo. Sem querer, meninas, eu fiz certo, ó. Ó, um, dois, três, quatro separados. Dois pontos altos juntos, dois pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro separados, tá? Deu certinho. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Agora, vai ser todos de ponto alto, tá? Essa fileira vai ser toda no ponto alto. Vai ficar muito lindo, meninas. Que é pra gente começar o bico depois. Aí, ó. Aí, aqui, eu vou fazer... Um ponto alto. Ó, meninas, eu não vou tá fazendo... Eu não tô querendo fazer dois pontos altos aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Que é duas correntinhas, dois pontos altos. Vamos ver se vai dar certo, tá? Que, às vezes, pode ser que é embabada, né? Duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro. Aí, um ponto alto sobre ponto alto aqui. Deixa eu ver se vai tá dando certo. Se não der certo, eu desmancho, tá? Ó. Um ponto alto. Um ponto alto aqui. E... Dois pontos altos aqui dentro, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Eu faço assim. Aí, eu coloco aqui. Eu coloco aqui, ó, meninas. E põe assim, ó. Pra ver se fica certinho. Tá certinho, ó. Tá vendo? Ó, certinho. Aí, eu vou fazer a minha volta todinha assim, tá? Aí, eu volto com vocês. Eu vou fazer até ali, até esse daqui, ó. Pra falar de novo. Pra vocês não errar, tá bom? Então, meninas, voltei. Eu já fiz toda a nossa carreira aqui, ó. Todas, tá vendo? Aí, eu falei que aqui, nessa volta aqui, a gente ia voltar aqui, né? Desse lado. Eu vou voltar, tá bom? Aqui, ó. Eu vou fazer... Um ponto sobre um ponto. Um ponto alto sobre ponto alto aqui, né? Ponto alto, ponto alto. Aí, chegou aqui, nessa volta, que tinha dez pontos altos juntos, sem nem separar por nem uma correntinha aqui. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Ó. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Ó, ficou... Ó. Fora esses três aqui, ó. Vai ficar um, dois, três, quatro pontos altos. Aí, aqui, ó. Você vai fazer dois pontos altos juntos. Aqui, vai fazer dois pontos altos juntos, que é o meio, tá? É o meio do cantinho. E aqui, vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto e um ponto alto. Quatro pontos altos separados, tá vendo? Aí, ó. Ficou certinho. Aí, aqui, ó. Faz um ponto alto no meio, né? Faz um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto. Aqui, no meio, é duas correntinhas. Não, vai fazer dois pontos altos. Eu faço assim, tá, meninas? Não passo por meio da correntinha, não. Aqui, ó. Ponto sobre ponto. Aí, meninas, quando eu terminar essa carreira todinha, eu volto com vocês, tá bom? Deixa eu fazer a carreira aqui. Vou fazendo suas carreiras aí. Quem tá me acompanhando fazendo. É a carreira de pontos altos, tá? Todinha nós voltamos. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas, eu fiz essa volta todinha aqui, ó, do cinza. Ele não ficou embabadado, tá? Eu coloquei... Dois pontos altos aqui nesse meio, que era duas correntinhas aqui desse branco, tá? E aqui, eu coloquei ponto sobre ponto, ó. E como eu ensinei pra vocês aqui, né? Dois aumentos aqui no meio e quatro pontos separados de cada lado, né? Aí, aqui, ó. Quando chegou aqui no final, eu deixei aqui pra nós estar unindo, tá? Aí, essa carreira aqui de ponto alto, ó. Um, dois, três. Aí, enfia aqui. E puxa, ó. Você puxa. Ponto baixíssimo, tá? Aí, eu faço mais uma correntinha e corto ela aqui. Aí, eu vou cortar aqui. Aí, aqui já ficou uma carreira, tá vendo? Todinha, ó. De ponto alto aqui, né? Agora, nós vamos entrar no bico, tá, meninas? O bico vai mudar a cor agora. Agora, vai ter o branco. E depois, vamos fazer o acabamento no cinza. Tá bom? Aqui, ó. Eu passo pra trás essa linha. Primeiro, eu puxo ela pra frente. E depois, eu passo ela pra trás, ó. Tá bom? Agora, nós vamos começar a fazer com a linha branca. Ó, vamos voltar pro branco de novo. Agora, é o bico, tá, meninas? Aí, o bico, eu vou começar a fazer... Eu não vou começar a fazer ele aqui. Eu vou começar a fazer ele aqui nesses bloquinhos aqui, ó. Tá? Nesses bloquinhos. Deixa eu virar aqui minha peça. Tá bem grandona ela. Ó. Eu vou começar daqui, ó. Aqui é a curvinha, né? Eu vou começar aqui desse bloquinho aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. O branco. Aí, dá um nó, né? Dá um nozinho bem forte. Dá um nó bem forte. Aí, pega aqui, ó. Enfia a agulha aqui. Faz três correntinhas, ó. Uma. Duas, três. Aí, aqui você vai fazer um ponto alto. 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 Aqui, ó. Vocês vão fazer, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos, ó. Mais uma. Sete pontos altos. Aí, você vai fazer duas correntinhas. Aí, você vai pular um, dois. No terceiro, você vai entrar e fazer um ponto alto agora. Aí, você vai fazer um ponto alto. Agora, mais sete pontos altos aqui, ó. Vou mais pra baixo, que não tá aparecendo. Ó. Mais sete pontos altos, ó. Dois, quatro, cinco. Seis. Sete, tá, meninas? Até aqui, ó. Aí, faz uma, duas. Duas correntinhas, ó. Dois, quatro, seis, sete. Aí, você vai fazer um, dois. No terceiro, pular, né? Um, dois. No terceiro, faz mais um ponto alto. Aí, meninas, eu vou fazer esse... Vou fazer essa carreira aqui. Ó. Ponto alto, tá? Sete pontos altos. Ó, sete pontos altos. Separar por duas correntinhas. Pula dois de base, tá no terceiro, tá? Eu vou fazer esse... Essa carreira até aqui, ó. Até aqui na nossa curvinha aqui, ó. Quando chegar aqui nesse bloquinho aqui, esse... Se chegar aqui ou aqui mais pra frente, aí eu volto, tá bom? Pra nós estarmos fazendo essa curva aqui. Oi, meninas, voltei. Então, meninas, eu fiz um... Os bloquinhos aqui, de sete pontos altos. Aí, eu fiz, ó. Aqui em cima eu fiz um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, tá? Aí, quando chegou aqui, eu falei que ia voltar com vocês, ó, na curva. Aqui, ó. Aqui não vamos pular nenhum de base aqui. Nós vamos fazer os sete pontos altos aqui, tudo junto. Nós vamos ter que fazer três bloquinhos de sete pontos altos, tá? Vou ver se eu consigo. Uma correntinha aqui. Não vai ser duas. Vai ser uma. Aí, aqui não pula, ó. Aí, você vai fazer um ponto alto. Dois. Nós temos que fazer assim, porque é curva, tá, meninas? Nas curvinhas, todas as curvinhas, você vai fazer assim. Ó. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, deu sete, tá vendo? Eu vou fazer diferente, eu vou pular um aqui, tá? Porque esse sete aqui, ele tem que ficar mais aqui, pra cá. É assim mesmo, tá, meninas? Fez errado o desmanche. Ó. Eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou pular um de base. Aí, eu vou fazer os sete pontos altos. Um. Dois. Agora, vai dar certo. Três. Escapou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Ó. Ele fica mais pra cá, tá? Sete. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular um de base, um aqui, ó. Tá vendo? Aí, vai no próximo. Aí, eu vou fazer mais sete pontos altos. Ele é assim mesmo, tá, menina? Aqui, vai ter que ficar um motivo aqui, pra ele não embabadar, tá bom? Ele não tá embabadando, ele tá retinho. Tem que ficar retinho. Aí, quando vocês for fazer, aí, vocês veem aqui, nessa parte aqui, se precisa pular, se não precisar pular, você não pula. Se precisar pular, você pula um. Só pula um, tá? E faz uma correntinha. Se não precisar, você põe tudo junto e não pula aqui, tá bom? É assim, essa parte. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Dois, quatro, seis, sete. Sete. Aí, aqui, já tá no bloquinho, tá vendo? Tá aí, na frente, em cima do bloquinho. Aqui, fez os três aqui, junto aqui. Aqui, você vai fazer duas correntinhas, voltar a fazer duas correntinhas, pular dois de base, um, dois, um terceiro, um ponto alto. Aí, vai fazer mais sete pontos altos. Aí, eu vou fazer essa carreira todinha. Aí, quando chegar lá na curva, de novo, eu vou voltar só pra vocês verem como que faz de novo, tá bom? Oi, meninas, voltei. Então, meninas, eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz os bloquinhos, né? Aí, desse lado aqui de cá, desse lado aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui pra mostrar pra vocês que tá grande, hein? Aqui onde nós começamos, ficou um, dois, três, quatro. Quatro, quatro bloquinhos antes da curva, né? Porque esses aqui é o da curva, os três, ó. Aí, na curva ficou um, dois, três, né? Pulando um de base, né? Aí, aqui, ó. Quando eu for fazer aqui dos lados, desse lado aqui, eu fiz sete bloquinhos desses aqui, tá? Fora essas três aqui, depois que fiz essas três aqui. Aí, daqui pra lá, vai ter sete bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos, tá vendo? Aí, chegou aqui de novo já na curva, tá vendo? Aí, aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Aqui, ó. Eu vou fazer sete pontos altos. Vou mostrar essa curva aqui pra vocês. Aí, as outras curvas nós vamos fazer e depois nós vamos voltar no final, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Sete. Aí, aqui, eu faço uma correntinha. Aí, eu pulo um de base, eu vou pro outro ponto e faço mais sete, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, aí eu fiz junto, ó. Cinco, fiz errado. Seis, sete, tá? Seis, sete, aqui, ó. Sete, olha. Sete pontos altos. Ó, aqui nessa curva fica assim, tá? Ó, dois, quatro, seis, sete. Separado por uma correntinha. Aí, dois, quatro, seis, sete. Aí, aqui, ó, nós já vamos, aqui já vai começar a fazer o bloquinho normal. Faz um, dois. Aí, você vai pular um, dois de base. No terceiro, você põe um ponto alto. Aí, aqui, vai ter que ter sete bloquinhos também, igual do outro lado, tá bom, meninas? Quando nós voltarmos, formar tudo, nós vamos voltar no começo. Nós fazer toda a carreira. Aí, eu volto no começo, tá bom? Eu já volto. Oi, meninas, voltei. Aí, eu... Eu peguei o celular na mão, né? Porque na videoaula, é ruim de mostrar as carreiras, né? Aí, tem vezes que eu pego na mão, tá bom, meninas? Aí, ó, eu fiz aqui, ó. Já fiz essa daqui todinha de bloquinho, né? Aí, eu já cheguei aqui, ó. Ó, meninas, aqui, ó. Tá de ponta cabeça, né? Mas, dá pra ver, ó. Ficou certinho, ó. Ficou faltando um. Aí, uma correntinha. Eu vou grudar aqui, tá? Aí, eu já vou terminar essa parte. Eu vim aqui falar pra vocês. Que aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ficou, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. No caso, ficou quatro bloquinhos, né? Ó, um, dois, três, quatro. Porque a gente tá fazendo esses três da volta, né? Aí, um, dois, três. Separado por uma correntinha e por um ponto. Aí, aqui, nessa parte aqui, ó. Essa parte que tá, você viu? Que ficou bem retinho, tá vendo? Não fica embabadado, tá bom? Você fazendo assim, não fica embabadado. Vocês vão vendo aqui, ó. Quando você for colocar dois pontos altos aqui dentro. Se ficar embabadado, você colocar um, tá? Um ponto alto. Não pode ficar embabadado. Ele tem que ficar retinho, seu tapete. Aí, aqui, eu fiz esses três bloquinhos, né? Aí, aqui, eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Aí, três bloquinhos lá. Aí, lá é igual. Quatro. E aqui, sete também, tá bom? Tem que bater certinho esse lado. Tem que bater com esse lado. Tá bom? Aí, eu já volto aqui pra nós estar terminando aqui. Iniciando outra carreira. Tá bom, meninas? Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Igual eu falei, né? Aqui, ó. Nós terminamos essa carreira. Ficou um ponto certinho aqui, ó. De base. Aí, eu fiz uma correntinha. Aí, eu chego aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu faço ponto baixíssimo. Tá, meninas? Aí, aqui, ó. Ficou sete pontos altos, né? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Vamos ver a caminha aqui. Peraí, deixa eu pegar certinho aqui. Aí, uma, duas. Três correntinhas. Aí, você vai fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Que aí, já deu quatro, tá vendo? Quatro com as correntinhas. E cinco pontos altos. Aqui em cima, vai ficar cinco pontos altos, tá? Nessa carreira. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Aqui dentro, aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Alto. Duas correntinhas. E aqui, ó. Você pula aí esse ponto de baixo, né? Você coloca aqui, você faz. Um. Dois. Vou fazer cinco pontos altos aqui, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, cinco pontos altos separados por duas correntinhas. Agora, faz duas correntinhas. E um ponto alto aqui dentro. E duas correntinhas. Aí, ó. Aqui, já faz de novo. Cinco pontos altos, tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, faz um, dois. Aí, faz um ponto alto aqui dentro. E duas correntinhas. E mais cinco pontos altos. Aí, nós vamos fazer esses bloquinhos aqui todinho. Essa carreira aqui até o final, tá bom? Aí, no final... Aqui vai ser tudo normal. Até nas curvas vai ser com dois pontos altos. Ou duas correntinhas aqui, tá? E um ponto alto. Até nas curvas vai ser assim. Não vai ter erro. Se tiver repuxando, você faz três correntinhas. Tá bom? Nós já volto. Oi, meninas. Voltei. Aí, ó. Aqui. Eu fiz... Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto, né? E duas correntinhas. E... Os bloquinhos de cinco, né? Ponto alto. Aí, chega aqui, ó. Na terceira correntinha, você faz um ponto baixíssimo, tá? Agora, só falta duas carreiras pra você terminar esse tapete. Tá bom? Tá ficando bem retinho. Vamos cortar aqui. E aqui, nós vamos tá fazendo aqui, ó. Deixa eu virar aqui o tapete, porque tá bem grandão, meninas. Aqui, eu vou só pôr pra trás, pra depois tá fazendo o acabamento, tá? Aqui, ó. Vou atrás. Aí. Aí. Aqui, ó. Eu vou pegar bem aqui, ó. Vou enfiar a agulha aqui, ó. Eu vou voltar com o cinza, tá, meninas? Cinza. Agora. Ó o cinza. Nós vamos fazer com o cinza agora. Essa carreira. Só falta essa e mais uma, tá bom? Pra acabar esse tapete. É rápido, tá, meninas? Esse tapete, ele é simples. Quem sabe fazer crochê, né? Vai achar bem simples, né? Ó. Um, dois, três. Eu pulei um, tá vendo? Aí, eu fui no próximo. Aí, aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Ó. E um ponto alto. Aí, deu três pontos altos aqui, tá vendo? É o celular do meu marido. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Não, meninas, não é duas correntinhas, não. Aqui, eu não vou fazer correntinha. Eu vou fazer uma correntinha, uma. Aqui, ó. Nesse um ponto alto aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui, no mesmo ponto alto. Ó. E uma correntinha. Aqui é um vezinho, tá vendo? Aí, aqui, nós já vai pular esse ponto aqui, ó. Aí, faz mais três pontos altos aqui, ó. Essa carreira vai ser toda assim, tá bom, meninas? Vai ser toda assim, ó. Vou fazer só mais um, pra vocês não se perderem. Ó. Tem vez que desfia, tá vendo? Quando desfia assim, ó. Você desmancha. Faz de novo. Não pode deixar, né? Não pode deixar desfiado. Ó, três pontos altos. Um, um ponto. Ó, uma correntinha. Um ponto, não. Uma correntinha, tá? Um ponto alto aqui, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui, ó. Ai, tem vez que escapa, menina. Aí. Ó, também é. O barbado tá repuxado. Ó. Uma correntinha. Agora, nós vamos fazer na nossa carreira todinha. Deixa eu pôr esse tapete pra cá, meninas, tá? Tá? Não dá pra ver direito. Ó. Eu vou colocar aqui, pra você estar vendo, ó. Nós vamos fazer na nossa carreira todinha. Nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Três pontos altos. Uma correntinha. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar, que vai ficar um lequinho. Três pontos altos, separado por uma correntinha, tá? Toda a nossa volta, nós voltamos, tá bom? Pra nós estar fazendo a última carreira. Depois disso daqui, já é a última e já vai acabar o tapete, tá bom? Já volto. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas, eu peguei o celular, assim, na mão, né? Vocês sabem o que eu pego na mão, né? É pra mostrar, tá? Que eu já tô assim, ó. Ó, com o tapete. Ó, coisa linda. Só falta uma carreirinha, meninas. Ó. Aqui é aquela carreira que nós tava fazendo, acabei de fazer, tá bom? Aquela lá, ó, de, ó. Três. Ah, meninas, deixa eu explicar o negócio aqui, ó. Essa daqui é de três pontos altos, né? Aí, separado de uma correntinha, um ponto alto, duas correntinhas, né? Só que quando chega aqui, ó, na... Deixa eu mostrar desse lado de cá. Quando chega aqui, ó, na curva, nessa curva aqui, ó. Aí, aqui eu... Eu... Aqui eu coloquei uma... É, duas. Eu coloco duas aqui, ó. Eu coloco duas correntinhas, tá? Aqui, ó. Eu coloquei duas correntinhas pra não ficar repuxado, tá? Aí, eu já tô aqui, ó. Nós já vai acabar essa carreira, fazer a última carreira. Tá bom, meninas? Olha que lindo, meninas. Olha, lindo, 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 né, meninas? Vocês já tão vendo como tá ficando lindo, né? Falta só uma carreirinha, tá bom? Vamos para a aula. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Aí, nós chegou aqui no final, né? Igual eu mostrei pra vocês. Aí, aqui, ó. Nós vamos fazer duas correntinhas. É duas, tá? Aí, vem aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui, você vai fazer mais um ponto baixíssimo. Ó. Na outra carreira, já. Uma correntinha. Soltou, peraí. Uma correntinha. Aí, aqui, ó. Esse daqui é os arremates depois, tá? Que eu vou tá arrematando. Aqui, ó. Vocês vão fazer... Uma correntinha, né? Aqui dentro, você vai fazer um ponto alto, ó. Dentro do leque. Aí, você vai fazer uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ó, meninas. Uma correntinha. Aqui dentro desse leque aqui, ó. Tem quatro pontos altos, ó. Separado por uma correntinha. Nós vamos fazer seis pontos altos, tá? Ó. Cinco pontos altos. Uma correntinha. Seis pontos altos. Uma correntinha. Deixa eu ver se é seis. Eu vou ver se é seis ou se é cinco. Que eu fiz no outro. É seis mesmo, tá, meninas? Aí, vai vir aqui direto, ó. Aí, aqui, você faz um ponto baixo, ó. Nesse ponto aqui do meio, tá? Aqui, ó. Aí, aqui, não faz nenhuma correntinha. Você faz um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ah, menina, deixa eu ver um negócio aqui. Quando, aqui, ó. Nesses aqui, não faz nenhuma correntinha. Só que, quando chegar aqui, ó. Nesses aqui, você pode fazer uma correntinha, tá? Uma correntinha aqui no meio do... Quando começar o ponto. Se você ver que fica aí puxado aqui, aí você faz uma correntinha. Tá bom? Eu vou fazer mais um aqui pra você estar vendo. Pra depois nós tá fazendo o... Ele em todo, tá? Ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Vai aqui, deixa pra cá. Uma... Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Ó, dois, quatro, cinco. Ó, dois, quatro, cinco. Uma correntinha. Um ponto alto. Aí, aqui dentro, ó. Fica seis pontos altos separados por uma correntinha, tá? Ó, dois, quatro, seis. Aqui, você vem direto, ó. E faz... Um ponto baixo. Se você ver que tá repuxado, aí você faz uma correntinha aqui, tá bom? O meu, eu acho que não tá ficando repuxado. Eu vou fazer mais um pra ver se tá ficando repuxado. Se tiver repuxado, eu desmancho e faço com uma correntinha, tá? Ó, uma correntinha. Um ponto alto. Essa aqui é a última carreira, tá, menina? Do bico. Eles ficam desse jeito. Fica lindo. Tá super grande esse tapete. Depois eu vou tá medindo pra trazer pra vocês, tá? Quando voltar, eu vou falar a medida dele. Dois, quatro, seis. Aí, eu vou direto aqui e faço um ponto baixo. Tá vendo? Eu vou fazer só uma correntinha, só pra firmar aqui, pra me ver se tá ficando repuxado. Aí, eu coloco assim na mesa, ó. Aí, ó. Não tá ficando repuxado, tá vendo? Aí, vai ficar assim, tá, menina? Seis pontos altos aqui, separados por uma correntinha e um ponto baixo aqui. Aí, quando chegar aqui nas curvas aqui, ó. Aqui na curva. Né? Aqui, aqui, ó. Aqui, eu separo com uma correntinha, tá? Aí, eu já volto com vocês com o tapete finalizado. Tá bom, meninas? Oi, meninas, voltei. Então, meninas, terminei, tá vendo? Eu coloquei ele aqui, ó. Ah, só põe um pouquinho mais pra cima, ó. Tá vendo? Terminei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, né? Eu já terminei, tá? Eu já... Eu fiz igual eu falei pra vocês. Aqui nesse intervalo aqui, eu deixei uma correntinha, tá? Aí, eu terminei com três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, uma correntinha e um ponto baixo, tá vendo? Ficou certinho, tá, meninas? Olha que lindo. Ficou lindo, né? Terminei esse tapete, tá, meninas? Espero que vocês gostem dessa videoaula, tá? Vocês comentem aí se vocês gostaram, tá? Você viu? É facinho. Ficou a coisa mais linda. Aí, meninas, eu peguei, né? Eu medi ele. Vou pegar a fita aqui, ó. Essa fita aqui. Eu medi. Ele tá bem grandinho. Ele tá com 73 daqui, ó. Daqui até aqui de comprimento. Ele tá com 73 centímetros e 53 de largura, tá bom? Foi isso, meninas. Aí, ó. Eu espero que vocês gostem, tá? E foi isso a nossa videoaula, tá? E eu espero que vocês gostem. E vocês façam, tá, meninas? Façam esse tapete. O nome desse tapete aqui é Tapete Maravilha, tá bom? Se vocês quiserem fazer pela minha videoaula ou pela videoaula da plataforma, aí vocês procuram aí, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E muito obrigada, tá? Se vocês estiverem acompanhando minha videoaula. E um beijão no teu coração, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.